Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial de Rect da Lodge. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like e bora pro vídeo. Mais uma coisa que o Lodge cresceu, hoje colocaram o grande artilheiro do time na reserva, Noda. Noda Gol tá na reserva esperando somente o momento pra fazer, mano. Ele só vai entrar pra fazer gol. Voltei, voltei. E o Noda e o Kronos que foram muito felizes pro banco. De acordo com informações, eles não estavam nem aí pra não jogar. E o Charin que esqueceu de apitar e começou o primeiro apito agora. Mas esse mercado também está aqui. Lá vai, camisa 7 do time. Jinkedo, vai passar. Passou pro Brunce. Lá vai o Brunce. Aparentemente tem jogo, hein? Olha o Will! Meu Deus, mano, o Will foi muito perto. Que chutaço! Agora é absurdo. Lá vai Kawan. Kawan tentou mandar pro Will e saiu. Fica com goleirão aí do time do LOL. Ele mandou, tentou mandar pro camisa 4. Não deu certo. Lá vai, Vini, raçudo. Vini, camisa 10. O que vai fazendo aqui? Mas já tirou a bola ali. Mandou pro Brubox, não deu certo. E sobrou aí a bola dos mobiles. Brubox, Kawan. Nesse sol, qual que você acha que a melhor estratégia é pra levar esse jogo pra casa? Beber água. Nossa senhora! Beber água. Fala na trava. Beber água e hidratar, mano. Senão você não vai nem conseguir correr, velho. É, aparentemente grande estratégia aí. Mas o time do LOL parece que tem qualidade no pé, hein? Lá vai. Tem qualidade no pé. Vem trabalhando a bola por aqui. Um jogo bem tranquilo, bem calmo. Já vem trabalhando no meio aqui. 3 na marcação. O time do Mobile tá marcando de perto. Não vai deixar passar. O Will que tá trombando em todo mundo. Não sabe se tá lutando ou se tá jogando. E o Juiz que não tá nem participando. Não tá nem aí. Deixa os caras brigarem. É isso aí, Juizão. De começo aqui a gente já vê... Que os mobiles tá dominando o jogo, aparentemente. Já deram um chute, já deram o segundo, na verdade. Dois chutes. O LOL não tá conseguindo ser do meio do campo. Já tá tomando o contra-ataque novamente. Olha o Will com a pedalada de delay. Tocou no meio. Esse goleiro aí do time do LOL que cai sozinho. Inacreditável futebol lounge. Olha a bola pelo meio ali. Muita gente marcando. O time do Mobile só... Meu Deus do céu. Kauan isolou ela completamente. A gente tá torcendo pra que passe uma propaganda agora pra vocês não terem que ver esse tipo de cena. Fusion. Beba com moderação. Lá vai Kauan. Kauan já lançou pro Kronos. Voltou no goleiro. O goleiro tá preparado, passou pro Brabox. O time dos Mobile vem fazendo o contra-ataque. Vai entregar o gol. Olha o que o time do Mobile fez. Kauan, Vini. Passou pro Brabox e o Tonya. Gol! Que é isso? É dos Mobile. Brabox é o nome dele. A linda. A linda. Camisa nova. O goleiro defendendo. E veio pra fazer o goleiro pra cá, Vila, nesse dia ensolarado. Os jogadores já tão reclamando que eles não aguentam mais. E o time do Mobile vai começando a tomar pressão por aqui. O Vini tá correndo como se não houvesse amanhã. O zagueiro tá ali. Pelo amor de Deus, para de correr. Eu queria só entender, Corigão, qual que é a função do Charlie aí no jogo. Eu ainda não entendi. Eu acho que ele... Ele ainda também não entendeu. Mas ele tá... Aos poucos ele tá pegando aqui. Ele tem que apitar sempre que a bola para, né? Ah, vai o Brabox. Brabox vai quebrar o escanteio. Mandou pro Kauan. Kauan vai tentar fazer. Mandou pro Vini. Devolveu pro Brabox. E a bola sai. Bola do LOL. Kauan tá batendo em todo mundo. Olha o time do LOL impressionando. Já é o goleirão do Cronos. E o Dota tá ali preparado ali na bancada falando. Me coloca. Me coloca. Eu quero entrar. Eu quero fazer gol. O Dota tá desesperado. Olha o LOL. Olha o LOL. Olha o LOL. Gol. Tem que jogar quem? É FF ou LOL? O LOL abre o placar pra 1x1 aqui no Caldeirão da Laus. Abre o placar, né, Bu? O placar já tá aberto, mano. O time do LOL empata aqui no Caldeirão da Laus. Bola perigosa. Tá sendo trabalhada ali na parte da zaga. O goleirão tá falando. Trabalha. Aparece pra marcação. E o juiz apitou a falta. E o Brabox tá chorando com o juizão. O juizão chamou a resposta. Você jogou o caramba. Fica quieto. Vai, Kauan. Meu Deus. De mão. Isso é futsal, irmão. Pelo amor de Deus. Ele jogou o lateral de mão e cagou. O juizão não sabia que não podia. O juizão não sabia que não podia deixar o juizão seguir. O juizão não sabe dessa séquia. Meu Deus. Meu Deus. O que vai fazer no gol da Histônico aqui? O juizão não viu o chute que o Will tomou na canela. Segue o jogo normal. O Mobile vai marcar. Vai marcar. E vai ter a primeira substituição do jogo. Brance sai e entra o Dudz. Dudz tá entrando. Camisa 9. Tá passando, mas todo mundo saiu da quase pra tomar água. Agora ele viu. Entrou a... Os Mobile seguem 2 a 1. Paramos os comerciais agora para eles tomarem aquela água. Refrescados. Que isso? Os meninos estão no castigo aí. Tome só água agora. Ou então, beba Fusion. Discord. O melhor aplicativo para comunicação. Galera, vamos aproveitar essa oportunidade aqui para falar com os jogadores que tiveram uma pausa porque precisavam dar uma hidratada. Olha lá, Cronozinho tá dando pôr bobeira. Vamos nele mesmo. Fala, Cronozinho. Como estamos? Estamos bem. Como você aí de goleiro fica mais tranquilo? Tá menos cansativo ou tá muito cansativo? Não, tá cansado ainda porque o carro do sol é muito forte e cansa mesmo assim. E o que você acha aí? Expectativa dos jogadores de LOL? Você acha que tá abaixo do que você esperava? Acima do que você esperava? Ah, acho que... É o que eu esperava. Tava um pouco abaixo. Ih, tá abrindo. Vamos achar mais charpas agora. Vamos para o time de LOL agora. Dinkas, você que é 100% aí com cara de boleiro, mano. Como que tá essa partida aí? Você acha que o Mobile superou suas expectativas ou tá abaixo? Não, estamos de boa ainda. Não estamos cansados não. A gente tá bem suave ainda. Cara, eles não são tão bons não também. A gente tem muito mais bola que eles. É isso, sucesso, galera. Agora o jogo vai retomar. Corre, senão a gente vai tomar uma bolada. Vem, vem, vem. Olha o time do Mobile tentando trabalhar uma jogada ensaiada. Deu muito errado. O Dutos acabou de entrar. Olha o que ele vai fazer, hein? Que é pera de pau. Ave Maria, olha essa bola na trave. Os Mobile estão querendo mais. Não estão querendo fazer o jogo recuado. Mas, Correio, se a gente for parar para ver, a atuação do time de LOL está bem melhor do que o time de emulador, hein, mano? O Will está ficando vermelho. Acho que isso é um sinal para ele pedir o Noda para entrar. E o que... O Kronos, na sua primeira participação, dá logo um picudo na cara do Kronos e fala deixa eu jogar e vem para o gol, irmão. O time do Mobile começa com a comida. E o Will toca para o Luiz. Meu Deus do céu. E o Will toca para o Luiz. O sol está comendo o sorbo dele. O Charinha aposentou, viu? Não sei se você sabe, não é mais o Mobile. Galera, é o seguinte, acabou aqui o primeiro tempo. O moleque já queria começar a segunda partida, mas antes tem que ter o nosso momentinho das entrevistas. Cadê a Vitinho? Vitinho, meu querido, a gente estava com uma suspeita de que você iria ter se instituído. O que está acontecendo? Você está bem, está respirando bem, está disposto? Conta para nós. Estou bem, estou bem. É compromissado, né? Tem muita coisa para fazer. Obrigado. Dá para jogar um último lance ali e tentar fazer o gol. Tem que fazer o gol, mano. Promete aí, na moral. Manda essa pulouzinho, velho. Cadê a agonizada do Mobile? Meu Deus, o Brabox entrou na piscina. Você estava na piscina, cara? Não, eu joguei uma aguinha aqui no corpo. Está muito sol, mano. Está muito quente. Está bem quente de fato, mas conta para a gente esse segundo turno aí. O que você acha? Você vai aguentar? Vai chamar a substituição? Eu ouvi o pessoal ali na torcida, estava tendo a torcida organizada, Noda Gol ali. O que aconteceu? O Noda, nossa carta na manga, entendeu? Se as coisas ficaram difíceis, o Noda vai entrar e vai bagaçar com tudo. Entendi. Fica esperto, hein, time de BOL? De BOL? De LOL. Ó, minha querida, deixa eu te perguntar como é que está sua torcida e vai para quem? Quero café! É, para o time de LOL. Você gosta de LOL? É! Ó, time de LOL, está torcendo para vocês. Eu acho bom vocês representarem, viu? Manda uma mensagem para eles. Isso aqui é uma porcaria! Parabras profundas! E essa plateia aqui maravilhosa, vocês estão de spec, mas estão preparados para vocês entrar? Bom, então, muito feliz de estar aqui, só quero meter gol. E agora eu quero perguntar, Thay, você vai invocar o vôlei, Thay, aqui nesse rolê, entendeu? Eu acho que pelo andar da caminhada, assim, vai ficar para o próximo jogo, entendeu? E aqui eu estou só mais assistindo mesmo, torcendo para a galera, a galera está jogando mal, e é isso. Nada como ter um parceiro de time sincero, né, mano? Vamos ver o segundo tempo que eu fiquei até sem graça, os caras estão quase chutando a bola de nós. Mas é isso, segundo tempo! Começou de novo aqui, o segundo tempo, o time do Mobile está bastante esquentado ali, você vê que eles não estão conversando muito. Mano, está tendo atrito... Eu estava comendo isso, o Crilhos! Porque o pau está quebrando. Tivemos mudança aqui, o Kronos foi para... Olha! GOOOOOOOL! É do Brabox! Ele já está fazendo o segundo gol dele! Mano, o Brabox é incrível a taça dele no jogo. Ele é literalmente o camisa 9 que o Mobile está precisando. Mas mesmo assim, o Nodo aqui entrar. A gente vê ali que, mano, no time dos Mobile tem uns arpudinhos... Olha o que o Kronos está fazendo, misericórdia do Tóquio. GOOOOOOOL! Tá do Kronos! O Kronos entra mostrando a diferença, o Kronos chega! Com habilidade e talento nenhum, mas ele faz gol, é isso que eu gosto no Kronos. Com habilidade e talento nenhum. Ele faz gol de qualquer jeito, Coringa. Ele faz gol! Lá vai o Kronos, o Kronos é raçudo. Kronos raçudo, falou que aqui não vai passar, a quadra é pequena, dribles curtos não valem muito a pena. Olha o Kronos! Olha o Kronos, o que que vem fazendo? Olha o Kronos! Engraçado que tem aqui no jogo! O Will segurando o jogo! Will, o nome dele! Mandou pro Vini, Vini já dominou ela! Já vai passar pro Kronos! O time do Mobile agora tá tentando trabalhar mais a bola, perdeu ali no meio de campo, tocou pro lado, tá perdido! Acho que tá faltando pra essa no... O que que o Will tentou fazer? O Will tá desesperado, porque na linha ele não fez um gol! E ele quer tentar fazer gol igual o Kronos, só que ele é muito ruim! O Will vai conseguir ser substituído no gol! Olha o Brabox, olhou! Ai, que susto! Brabox, olhou! Tirou tinta na trave, lá vai o Vini, mandou pro Kauan! E o goleirão do Law pegou, que chute do Brabox de novo! Meu Deus, o Brabox tá chegando! Não dá pra brincar aqui nessa área! O time dos Mobile tem muita vontade de ganhar, na verdade eles têm... Todo mundo morrendo, exato! Mas agora tem o contra-ataque! É agora! É agora! É agora! É agora! Ó, o Vini tinha um toalhinho ali, ó! É agora! É agora! É agora! GOOOOOOOL! Camisa 11 é o nome dele! É o sete, burro! É o sete! Tinkedo é o nome dele! Céuzinho, tu que acabou de sair do campo tá até vermelho, mano, de cansaço! Fala aí, mano! Agora vamos ser Real sem farpas, o que que você achou do time dos Mobile? Porque os caras tão dando a vida nesse jogo, velho! Os caras são bons, velho! Eu fiquei um pouco decepcionado com o nosso time, na Real! Principalmente com o Ginkedo! O Ginkedo não jogou também, não jogou também! Eu também não joguei também, confesso! Time bom é o time que se farpa! Exatamente! Ô, Dada Gol, conta pra gente quando é que você entra, mano! Todo mundo tá esperando esse momento, velho! Eu, graças a Deus, tô só na torcida aqui! Agradecer pra primeira família aí, meu time também que tá jogando muito aí! No Mastan, saiu o gol dos fracos aí! 5x2 agora! Vou deixar o time aí que tá se encaixando aí! Ih, vou entrar! Aê! É Noda Gol! É Noda Gol! Olha quem vai entrando! Meu Deus! O talento! Agora o time do Noda! A torcida vai a loucura! Todo mundo bate palma pro Noda! Bate palma pro Noda! Aê! 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 Ele que é ídolo dos mobiles! E faz a diferença no jogo! Tu vê que todo mundo já respeita ele no campo! Calma! Se tu vira até gol! Nê? Aê! 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 O que é que o Pede eu faço, não? Eu Pede com o V? A gente não tá entendendo porque não tiraram o Will, né? Então tá com avaliação de 2.0 dentro de campo, e no gol tá com 1. É 2.0. E aí ainda tá reclamando! Ainda tá xingando todo mundo! Meu Deus, Cauã! Cê vai se machucar! O Will é aquele igual que os... Meu Deus! Cauã! Aê! 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 O Noda tá pedindo ela! O Dota tá agoniado, o que que é fazer o gol? Parece que vai ter outra substituição do tipo do LoL, hein? Vai começar. Fusion, pega com moderação. Aí o Camisa 7 já tocou e já é pênalti pra lá, vai Dota, gol! O Dota tava tentando com a bola, assuntando, mas eu não entendi. Olha o Duda, esqueceu que a coreira meteu o pé. Tô nem caguei. Olha! Esqueceu que a coreira meteu o pé. O LoL mesmo joga contra o LoL, o Duda estava aqui. Olha lá, olha. Tô nem caguei. O que que foi isso? Ele tirou a bola do amigo dele pra eu jogar pro nada. Olha. O Duda esqueceu que a coreira meteu o pé. Tô nem caguei. Olha o que que vai fazendo aqui, Vini muito estressado com o Will, com três toques, três chutes. Eu confundi aqui porque o Duda tirou a bola. Ai, eu jogando o cebol, velho. Quando o Jinkieta, grande estrela ali do time do LoL, dominou, vai bater. Meu Deus, que toque sim. Meu Deus, que classe! Coringa, eu gosto do time. Ai, que bonitinho, desculpei. Pelo que a mão fala pra ele que não é boa, né? Vai guardar o que em gel. Meu Deus, nem viu. O Noda pega a bola com a mão. Só que eu comprei achando que vinha um, veio dez desse. Tudo colorido. Pita! O juiz tá perguntando pro comentarista o que que aconteceu. O juiz perguntou pro jogador, foi mão? É claro que o jogador vai responder que não, né, irmão? Foi mão ali. E olha que o lance já tinha pra... Olha! O juiz... Não, não viu o lance, passou o lance pra mim. O Charging tava querendo uma barata, irmão. O Noda não entendeu nada. E o Akele voltou pra gente e ainda falaram. Não parece que falaram. Vai voltando o jogo por aqui, hein. Cinco a dois é o placar atual. O time do Mobile tá tendo que segurar esse jogo aí, porque o time do LoL tá vindo com tudo. Dinquedo dominou, tocou no meio e já interrompeu, interrompeu. Interrompeu. Eita! Interrompeu. Acabou o jogo! Mobile, campeão! Mobile, invicto, mas o time do LoL mostrou que tem jogo. Agora eu quero ver quando for o influenciador, né? Olha só, a gente tem a apresentação aqui de um jogador camisa 10 aí, que tá invicto aparentemente no Inacreditável Futebol Loud. O que você tem a dizer do jogo aí? Que é o que foi a peça fundamental pra vocês trazerem essa vitória pra casa? A bola não é só. Ela é mais dissociante, pinga muito. O que a gente vai fazer? Marca a ação, pegou a bola, adianta e chuta. Dinquedo que veio com toda aquela sua marra. Aparentemente ele que chamava a responsabilidade pra fazer a criação de jogadas ali. Verdade. Mas não encaixou muito bem. O que você tem a dizer, Dinquedo, sobre o seu time? Não tem muito a dizer não. Infelizmente a constatação aí que a gente fez foi muito boa. Mas espero que compense no LoL pelo menos, né? E o que você achou do time dos mobiles? O que você fala? Mano, esse jogador tava difícil de inventar. O que você achou que foi o destaque no campo dos mobiles? Acho que deu Noda, mano. Noda, destaque e mobiles. Deu óbvio, né? O cara tava em todas. Você, Will, que é conhecido pela pedalada insana. A pedalada mais rápida do futebol. Mano, a minha pedalada é a mais rápida. Eu tento ensinar, mas a galera não consegue reparar muito durante a partida. Eu vou dar aula... É porque é muito rápido, muito rápido. É, sem continuar. Charim, vem cá, Charim. O nosso grande juiz. Charim e Brabox, né? O Charim que amarelou um cara que não tava nem na jogada e o Brabox que fez os dois gols dele. Foi passado aqui no rádio, mano. Que era pra amarelar o Noda ali, mano. Foi a jogada do lance da mão. Foi não, Mob? Quem vai ser o nosso próximo adversário agora? Tabi, Voltan, Tag, Mi. Eu tenho um desafio pra propor aqui nesse vídeo. Você é fora? Porque a gente apoia muito perna e chama sempre a responsabilidade. Eu acho que a gente deveria montar nosso time, mesclando influenciador, emulador e LOL, pra jogar contra... Eu apoio, eu apoio. Eu acho que a gente pode montar um time aí com cinco jogadores aí e deixar até seis em reserva. A gente precisa de alguém de muita força ali dentro de campo, porque os caras também... Eu, né? Tá a força. Olha aqui. Chegou aqui o Camisa 9 que não fez gol e tomou só pedalada. Ó, ó o músculo. Ah, fala de mim. Fala dela. Fala que ela não é bombada. Ó. E queria agradecer aí todos os meus times que cantaram, né? O famoso NT. Fala que ela não é bombada. Grande frase do perdedor aí. Agora sim, aqui com os campeões. Conta pra gente. O melhor do jogo aí foi eu. Fui destaque aí completamente. Entre aí no segundo tempo fiz a diferença. Já fiz o... Respeita, meu músculo aqui, ó. E é isso, Tropinha. Muito obrigado aí que tá torcendo aí pro time mobile. Tá ligado, perde nunca. Ô, louca e você aí? Vai, Cronos. Manda aí mais uma vez. O goleiraço da história, mano. Respeita o músculo. Mais uma vez. Daquele jeito. Saí do gol. Já fiz dois gols aqui rapidinho. Assim só pra dar aquela força pro time. E eu quero pular naquela piscina que eu não aguento mais. Ô, Calan, Calan. Brota aqui rapidinho pra dar suas últimas palavras aí. Mais um dia. Hoje não foi assim como da última vez. Você reclamou aí do calor. Mas mesmo assim que a gente vai fazer história, mano. Não, deu. Nosso time ganhou aí de 6x2, 6x7. Você já me perdi. O pessoal tá acabando comigo. Tô muito cansado. Eu já os molequei de Meca e Massara. Parece muito meu. Não parece? É pra isso que eu já me equife, galera. Então essa foi a nossa Copa. Espero que vocês tenham gostado aí das reportagens. Mais uma vez, Mobiles campeões. Meus campeões. E agora fica aí nos comentários. Quem é a próxima Line a competir contra eles? É um questionamento, mano. Galera, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Continuem deixando nos comentários aí quem que vocês acham que deve ser o próximo time a se enfrentar. Dois times perdedores aí também podem se enfrentar. Que no caso é o LoL e os emuladores. Até então, o time dos Mobiles tá igual. Então parabéns para os Mobiles aí por essa campanha maravilhosa. Então a gente vai ficando por aqui com o Inacreditável Futebol Loud. Deixe seu like aí e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu! É isso, Inacreditável Futebol Loud, gente.